O senhor levanta também no livro, além dessas experiências, aqueles óbvices ao vencimento, uma vitória sobre o analfabetismo, que vários países de porte econômico inferiores ao nosso já tem, aqui na América Latina mesmo. A Venezuela, a Bolívia está conseguindo. Estão falando de dois países com extrema dificuldade, para não falar argentino, uruguai, Chile, que praticamente resolveram isso, sem falar de Cuba, logo no primeiro ou segundo ano da Revolução. Tudo isso aí é para a educação de base. Agora, se nós não alfabetizarmos os pais, isso aí não vai ser bem aproveitado. Porque um filho que tem uma boa escola, acompanha o analfabeto, ele tem uma dificuldade incrível de dar um salto. O pai, na verdade, devia ser tão educado quanto o filho, até mais. Isso vai levar uma geração. Só os filhos dos que usaram isso. Mas hoje, se deixar o analfabetismo, esse investimento pode ser pouco aproveitado. Tem que haver para ela isso uma campanha de erradicação do analfabetismo. Mas veja bem, não é uma campanha de alfabetizar, não. Alfabetizar a gente já está fazendo há 150 anos. É de dizer, em tantos anos a gente vai resolver o problema. Para isso, vamos usar os recursos que forem necessários. E não é muito dinheiro. Aí você diz, e em gente? Por que a gente não usa os estudantes universitários? Como se fez em outros países. Como se fez em muitos outros países. Como se fez aqui, no tempo de João Goulart. A gente tinha incentivo. Eu era universitário. Tinha incentivo para ser alfabetizador. E sabe o que acontece? Melhora para caramba a cabeça do alfabetizador. Melhora, inclusive, socialmente a cabeça dele. Se eu fosse dono de uma construtora, eu não contrataria engenheiro que não tivesse sido alfabetizador de adultos. Porque ele adquire uma maneira diferente de conversar com os peões, chamemos assim. Então, tem que vir acompanhado de uma erradicação do analfabetismo em 4, 5, 6 anos. Agora, pelo visto, nós não temos ainda naquele plano estratégico de 2022, só para lá, uma meta de erradicar o analfabetismo. E sabe em parte por quê? Primeiro, o elitismo mesmo, de acharem que isso não é um problema. Mas, segundo, porque os pedagogos acham que não deve-se fazer a erradicação do analfabetismo. Porque isso não existe. O que existe é um processo permanente. É verdade. E os pedagogos? Muitos pedagogos acham que essa erradicação não existe. Tem que começar... Mas qual o argumento? O argumento é de que terminou de aprender a ler, tem que ir para a primeira série. Depois para a segunda. Que é certo, todos nós estamos de acordo. Então, eles dizem, nós vamos pegar cada um e botar assim. Eu digo, nós vamos pegar todos e resolvem isso. E aí, vamos botar também nas séries normais. Mas eles reagem a essa ideia, muitos pedagogos, não é? Reagem a ideia de que é possível a ideia de erradicação. E eu acho também um certo comodismo. Não esqueçam que, no primeiro ano do governo Lula, eu fui ministro e criei uma secretaria para a erradicação do analfabetismo. Isso aí, em janeiro e fevereiro, ela foi fechada. Foi fechada, extinta. Porque disseram, não existe isso de erradicação do analfabetismo. Mas quais são os outros obstáculos, o senhor vê nisso? Porque, aparentemente, é algo que impediria qualquer país de falar de modernidade, de republicanismo, não ter toda a sua gente alfabetizada. Sobretudo com tantos recursos que temos agora, inclusive os do pré-sal. O problema é que o Brasil se olha no espelho da economia, não no espelho total da sociedade. Por isso, um sétimo é potência. Mas o jornalista de ontem mostrava que temos 4,3 milhões de crianças trabalhando no lugar de estudar, que é o mesmo número de anos atrás. Não diminuiu. Isso é uma vergonha. E deixando de falar que desses 4,3 milhões, quantos estão na prostituição infantil? Que nem gostam de chamar assim mais hoje, exploração sexual. Eu acho que diminui até a força da indignação que a gente deve sentir. Da tragédia. Da tragédia. Pois bem, a gente olha no espelho, acerta uma potência econômica. Então, está tudo bem. Basta dizer que o IDH nosso, que é um dos últimos, o governo brasileiro está pensando em mudar o critério de elaborar o IDH. Eu não vou dizer que o IDH é perfeito. Então, aqui, preparemos uma nova proposta e entreguemos às Nações Unidas. E aí, que as Nações Unidas adotem isso para o mundo inteiro. Agora, nós temos um só critério, vai parecer manipulação. E, aliás, eu me pergunto se não é manipulação fazer isso. para dar a impressão que socialmente estamos melhor, mais próximos da economia. Mas, a minha resposta é essa. O Brasil se olha no espelho da economia. Não se olha no espelho do analfabetismo, no espelho de criança trabalhando, no espelho do IDH lá embaixo, no espelho de 86º país em educação. Aí, toleramos todas as tragédias. Senador, uma última pergunta. Nosso tempo está quase se esgotando, mas dá tempo ainda de fazê-la. que é sobre esse amargo dilema entre necessidades e possibilidades orçamentárias. Eu assisti há pouco tempo uma audiência pública presidida pelo senhor, que discutia como defender o pré-sal, a política de defesa para o pré-sal. A certa altura, o senhor falou, se há tantos recursos no fundo do mar, tomara que os recursos para que tenhamos capacidade de defesa não sobrecarreguem aquelas necessidades e não prejudiquem aquelas outras tantas necessidades e que sejam extraídos lá do fundo do mar para a educação. Explica melhor isso. Esse é um projeto que eu tenho junto com o senador Aluísio Nunes Ferreira e que eu apresentei o ano passado junto com o Tasso Gerissat. Não foi nem considerado. Agora a gente aprendeu de novo. Outra vez não foi considerado. É dizer o seguinte, o óbvio, o petróleo vai se acabar. Não dura muito. E lembrar que nós já tivemos ouro. O Brasil exportou mil toneladas de ouro. Não ficou nada. Por quê? Ia para Portugal e Portugal mandava para a Inglaterra. Sustentou a Revolução Industrial. Sustentou a Revolução Industrial. Porque o conhecimento estava lá. Imagine se Portugal tivesse investido na formação de uma infraestrutura do conhecimento científico e tecnológico em Portugal. Naquela época era possível. Então, com a ideia da gente, todo o dinheiro dos royalties seriam usados para educação e inovação. Mas no projeto tem duas coisas diferentes mais. é que não vai ser o dinheiro que sai do royalties. O royalties vai para um fundo. Esse fundo gera renda. Essa renda é que a gente aplica para que o fundo continue sempre. E terceiro, como distribuir? Em vez dessa briga, qual o Estado recebe mais? Muito simples. Distribui proporcionalmente ao número de crianças na escola. E o Rio poderia comemorar. Porque o Rio é o segundo país com o maior número de crianças na escola. É o país que receberia mais depois de São Paulo. O Estado. O Estado. Desculpe. O país não. É porque eles estão se comportando como país. É porque eu suscito a situação. Eu até um dia desse coloquei uma notinha dizendo o seguinte. Se os recursos naturais do petróleo pertencem ao Estado e o Estado pertence ao Brasil, então os recursos naturais pertencem ao Brasil. Se a gente distribuir isso por criança, resolvia todo esse problema. Agora, por que não querem? Porque o pessoal quer pegar esse dinheiro e torrar em gastos imediatos que dão visibilidade e dão voto. Essa educação não vai dar visibilidade em menos de alguns anos e, portanto, não vai dar voto imediatamente. Muito bem. Queria agradecer a presença aqui do senador Cristóvão Buarque, do PDT, Partido Democrático Trabalhista do Distrito Federal, pelas explicações, ele que está lançando esse livro, A Revolução Republicana na Educação. Ensino de Qualidade para Todos. É o subtítulo que está aqui. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Por mim, o subtítulo era outro. Qual seria? O que eu sugeri, mas a editora achou que não era bom, era como o Brasil pode ser também campeão mundial em educação. Seria mais comunicativo. Bom, muito obrigado, então, senador Cristóvão. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem baixar, fazer o download desse ou outros programas para assistir aí na sua casa, no seu computador, olha aí na tela, uma maneira de fazê-lo. www.senado.gov.br.tv Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau. Tchau, tchau.